Hoje a gente tem um monte de coisinha para falar. Então, uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, para vocês estarem ligados. Eu dividi esse semestre em três blocos de atividades. Há uma que eu chamei escrita de si, que são aquelas de carta de amor, de meu cantinho de leitura, minha relação com a leitura, aquelas coisas todas. É um bloco. Acho que vai ter mais alguns ainda. Eu acho que é bom a gente escrever assim, porque vai soltando. Tem outro bloco que são exercícios de conectivo. A gente fez esse primeiro, mas vão ter outros. Que a gente vai fazer também. E depois tem um outro bloco que são de resenhas. Então, vocês têm que ficar ligados que vocês têm que ter uma resenha, um exercício de conectivos e uma escrita de si. Acho que a escrita de si, imagino que todo mundo já tenha. Pelo menos uma. Tem que ter uma corrigida direitinho. Entendeu? Aí falta fazer a resenha, que acho que até agora ninguém fez. E os conectivos, tem quatro pessoas que já fizeram. Tá bom? Então, para ser aprovado. E a gente, aí, Ana Cristina, hoje a gente vai, então... Boa noite. Boa noite. A gente vai começar com esse estímulo emocional, que é desse livrinho aí de... para criança, né? Que eu estou organizando. Que chama O Porquê dos Porquês. Josi, posso saber por que você está bolada comigo? O Gil que fala, né? Aí a Josi responde. Ah, Gil, não se faça de desentendido. Você sabe muito bem o porquê. Por que ele perguntaria se já soubesse o porquê? Porque você gosta de perguntas retóricas. Pensa que me engana, espertinho. Josi, você foi embora e nem me disse porquê. E o senhor não passou a cola da última questão da prova por quê? Josi, querida, você sabe muito bem por quê. Por quê? Por que sim, hora bolas? Por que sim, não é resposta. Quer saber mesmo? Claro. Porque eu não sabia a resposta certa. Pronto, falei. Você não sabia a resposta certa? Pois é, nem sempre o nerd sabe tudo. Foi mal. Pazes? Está bem. Gostaram do textinho? Olha só, nessa semana, uma das atividades vai ser construir um texto que tenha todas essas ocorrências de porquês. Então, agora, a gente vai ler de novo e vai tentar entender por que cada porquê é diferente. Olha só, os porquês estão todos em negrito. Por que, quais são os porquês que a gente identifica aí? Quantos porquês diferentes a gente tem? Olha, tem porquê separado. Porquê junto, porquê com circunflexo. Porquê junto com circunflexo e porquê separado com circunflexo. Então, são quatro porquês que a gente tem que entender por que de usar cada um deles. Aqui diz o porquê dos porquês. Então, vamos tentar entender. Vamos ver o que vocês sabem. Por que vocês acham que esse primeiro porquê é separado? Posso saber? Não. Olha só, deixa eu ver. Ter sempre, quando é pergunta, é separado? É, eu sei que tem uma regra que quando é... É, mas olha só. Porque é separado e quando você responde é junto. Sim, isso aí é uma regra boa. Mas olha só. Não é só por isso, não. Tá? Porque ela não está começando a pergunta. Esse porquê é separado? Alguém tem a outra dica? Não é só por porquê está na pergunta, não. Dúvida? Oi? Dúvida? O porquê é sempre dúvida, né? Tem uma coisa que é o seguinte. Que está lá nos nossos apontamentos. O porquê separado significa por qual razão? Entendeu? São dois termos. Josi, posso saber por qual razão você está bolada comigo? Entenderam isso? Então, tem... Isso vai se repetir aqui no outro porquê. Quer ver? Olha. Josi, querida, você sabe muito bem porquê. Por que esse porquê está separado? Olha aqui. Não é pergunta. Tá vendo? Não é pergunta. Então, essa hipótese de que é sempre só para pergunta, não. Para pergunta, sim. Mas essa regra não resolve todos os nossos problemas. Porque a gente tem um porquê separado que não é pergunta e é separado igualzinho a esse. Então, esse porquê separado é separado porque você pode substituir por qual motivo. Olha, Josi, querida, você sabe muito bem por qual motivo. Então, tem duas coisas. Por qual motivo. Ah, Gil, não se faça de desentendido. Você sabe muito bem o porquê. Por que esse porquê é assim, junto com acento? Igual o título, olha. Quem sabe o porquê? Esse aí está falando de explicação? Não, não é por isso. No final de fevere? Também não é por isso. É porque esse porquê aqui é um substantivo. Vocês estão ligados nisso? Ele poderia ser assim, por exemplo, quando a gente fala o X da questão. Eu já falei isso para vocês. Quando um verbo vira substantivo. O que é um verbo virar substantivo? É quando eu me refiro ao verbo como se fosse uma coisa. Por exemplo, o andar. O andar da Ana Caroline é bonito, por exemplo. Então, nesse caso, andar não é verbo. É estranho, não é? Andar é sempre verbo? Não, nesse caso, não. Porque eu estou falando do andar. O substantivo é um nome, é um elemento da frase que pode ser adjetivado, do qual a gente fala. Então, cadeira, casaco, amor. Amor também é um substantivo. O que é mais que é substantivo? Fala aí, substantivo, gente. Menina, computador. Tudo isso é substantivo. Tudo que aceita um artigo pode ser um substantivo. Então, por exemplo, esse artigo não precisa ser. Aqui no nosso caso, olha, o porquê, esse artigo é um artigo definido, não é? Poderia ser um artigo indefinido? Quem lembra do artigo indefinido? Quem é? Um, um, uma, né? Então, a gente pode fazer. Vamos fazer uma frase que tenha um porquê? Alguém consegue fazer uma frase que tenha um porquê? Deixa eu pensar. Qual o tipo de porquê? Esse porquê aqui, o porquê substantivo. Tá. Com um. Porque aqui a gente se refere a ele com o, né? Eu estou dizendo que uma prova de que um substantivo é um substantivo é a possibilidade que a gente tem de se referir a ele a partir de um artigo, né? Eu sei que uma coisa é um substantivo porque eu posso dizer o celular, a cadeira, a luz, a menina, um chapéu, né? Mas eu posso dizer assim, você sabe um motivo porquê fiquei brava. Não, aí não vale. Esse um motivo porquê eu fiquei brava, você acha que é com qual porquê? Um que a gente acabou de estudar. Não sei, não sei, não sei, não sei. Seria o primeiro, por qual razão. O primeiro, por qual razão. Muito bem, pegou. Ana Carolina já pegou. Tá? Entendeu, Cássio? Um motivo porquê pelo qual você está chateado comigo. Então, não tem um porquê. É difícil fazer uma frase com um porquê, né? Sei lá. Mas poderia, hipoteticamente poderia. É possível. É só um pouco de imaginação mudar para fazer. Professora, tipo assim, eu pensei assim, fulana, faltou a aula hoje. Um dos porquês seria... Seria isso? Perfeito. Ótimo. Um dos porquês, exatamente. O porquê, ele é substantivo também, quando ele aceita um artigo, né? Claro. E quando ele pode ser passado para o plural. Por exemplo, foi o exemplo da Ana Carolina. Se ele pode... Qualquer substantivo pode ir para o plural. Os amores, as blusas, os sapatos, os andares das moças, também pode ser, né? Então, um substantivo, ele tem algumas propriedades que a gente vai percebendo que isso aqui é um substantivo, né? Eu já falei para vocês, já apresentei a vocês aquele textinho do Graciliano Ramos, que fala dos adjetivos, né? Dos substantivos, daquele do lavar roupa, que a gente descreve como se lava roupa, não sei o quê. E eu falei para vocês isso, que ele dizia que um texto que tinha muito adjetivo era um texto ruim, de alguém que não sabia escrever, porque eram substantivos que eram fracos, porque um substantivo bom para ele, muito bom mesmo, ele dispensa adjetivo. Acho essa ideia tão bonita, né? Um adjetivo bom, ele dispensa realmente adjetivo. Mas, enfim, o adjetivo tem outra função também que é importante, né? Você pode falar um porquê misterioso, você pode dizer... Não, ela... Olha, por exemplo, uma frase possível, seria assim... Ela me... Eu perguntei para ela por que ela chegou atrasada, mas ela me respondeu com uns porquês muito misteriosos e pouco convincentes. Uns porquês muito misteriosos e pouco convincentes. O que quer dizer isso? Que as explicações que ela respondeu por causa disso, por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro, não convenceu muito, entendeu? Então, a gente pode falar uns porquês. Toda vez que a gente se refere ao porquê, como se ele fosse uma coisa, né? Ele vai ser junto e com acerto circunflexo. Tudo bem? Já matamos dois, né? Esse aqui é o famoso porquê na pergunta, no começo da pergunta, que vai ser sempre separado, ele indica que é uma pergunta, por quê. Mas repara, Cássio e todo mundo, esse porquê, essa regra para a gente entender que porquê separado é por qual motivo, também se aplica ao porquê da pergunta. Repara só, eu posso substituir aqui, por qual motivo eu lhe perguntaria se você já soubesse o porquê, né? Esse o porquê é o mesmo porquê desse, o porquê da questão, o x da questão, tá? Aí você responde, por que você gosta, não pode por qual motivo você gosta, não funciona, tá vendo? Estão reparando? Que é aquela ideia do por qual motivo, olha, aqui não funciona. Por que você gosta de perguntas retóricas? Pensa que me engana espertinho. Josi, você foi embora e nem me disse porquê. Aí apareceu um novo porquê, estranho, né? É um porquê separado e com acento. Por que motivo, por qual motivo, mas no final da frase, aí tem acento também. O senhor não passou a cola da última, ah, e o senhor não passou a cola da última questão da prova. Por quê? Então, ele disse, ele disse, eu tô, você, por que você, você pensa que estava em, ah, Josi, você foi embora e nem me disse porquê. Aí ele disse, se o senhor, ela disse, né, e o senhor não passou a cola da última questão da prova. Por quê? Né? Então, por quê aqui também é que nem esse porquê aqui, olha, tá? Ele é uma interjeição sozinho e ele tá separado e com acento. Josi, querida, então, quando está no final da frase, separado ou não separado? Não, essa coisa de final da frase não resolve muito, não. é, esse aqui, ó, é porque ele é uma interjeição, então, ele tem esse acentozinho aqui. Josi, querida, você sabe muito bem porquê, tá vendo? É no final, mas não é separado, porque não tem nenhuma interjeição. Por qual motivo? Por quê? Tá perguntando. Aí tem acento. Por que sim, ora bola e junto? Por que sim, não é resposta. Quer saber mesmo? Claro. Por quê? resposta normalmente. Eu não sabia a resposta certa. Pronto, falei. Você não sabia a resposta certa, ponto de exclamação, ponto de interrogação, exclamação, interrogação, exclamação. Pois é, nem sempre o nerd sabe tudo, foi mal. Pazes, tá bem. Muito bem. Tá? Isso aqui eu vou mandar para vocês, então, fiquem tranquilos, qualquer dúvida, é só buscar. Agora, tem um exercício aqui para quem quiser fazer, a partir das notas, ah, porque sim, não é resposta, com certeza. Ah, não, é outra produção de texto que eu fiz. Escreva, ah, escreva um parágrafo com todos os porquês que aprendeu, isso aqui é legal para vocês fazerem depois, tá? É vocabulário, tá? O que são perguntas retóricas? Você já ouviu essa expressão alguma vez? Em qual situação? Tem alguma hipótese do que significa? Vamos buscar no dicionário a origem e o significado exato da expressão? Alguém sabe o que é uma pergunta retórica? Ela disse para ele, né? Por que eu lhe perguntaria se já soubesse o porquê? Né? Aí ela respondeu. Fala, fala, Ana. Seria quando você responde com outra pergunta? Não, não, não é isso, não. Mais alguma hipótese? Não. A pergunta retórica, ela vem de uma tradição grega, que é dos sofistas, se eu não me engano, depois a gente vai ver direitinho isso, que a retórica grega, a retórica grega é o seguinte, o Sócrates fazia muito, tinha os diálogos, as conversas para filosofar, talvez vocês tenham visto isso em filosofia. E aí a pergunta retórica é o seguinte, você já sabe a resposta, mas faz a pergunta só para desenrolar a conversa. É uma pergunta que tem um efeito, vamos ver exatamente? Vamos dar uma olhada aí no dicionário? Deixa eu ver aqui, olha. Espera aí, deixa eu botar aqui o dicionário, a gente vai ver aqui que é retórica. Por exemplo, quando você fala assim, em uma bronca, por exemplo, é uma interrogação que não tem o objetivo de obter uma resposta, mas sim estimular a reflexão sobre determinado assunto, exatamente. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa, bom, tudo bem, depois vocês se virem aí, mas é isso, tem a ver com uma prática grega, ah, eu achei aqui no, na Wikipédia, pode estar legal, deixa eu ver. Por exemplo, uma pergunta retórica, anunciado, interrogativo, deixa eu botar para vocês, para a gente ver juntos. Isso aqui, gente, hoje em dia, eu estou completamente viciada na internet, uma coisa maravilhosa, porque você tem uma duvidazinha, você vai lá, pumba, acha na mesma hora, um negócio maravilhoso, olha lá, uma pergunta retórica é um enunciado interrogativo para o qual o falante não espera uma resposta, em outras palavras, trata-se de uma declaração que tem a forma de uma pergunta, por exemplo, você acha que eu nasci ontem? ninguém espera que a pessoa responda, não se pretende saber se o intelectual acha que sim ou não, mas enfatizar que o falante não é ingênuo, isso é, não nasceu ontem, entenderam? Perguntas retóricas podem ser utilizadas para vários fins, incluindo iniciar um texto, produzir um tópico discursivo, evidenciar uma opinião, indicar ironia também, também, a gente usa bastante, isso ironicamente, a gente faz perguntas retóricas, a resposta da pergunta retórica não precisa ser dada pelo interlocutor por pelo menos três motivos, ninguém sabe a resposta, como será que estaremos daqui a mil anos? Tipo, da pergunta que não tem resposta, né? A resposta é muito óbvia, você acha que eu nasci ontem? Claro, o próprio falante da resposta logo após a pergunta, você sabe onde vamos? para casa, é uma pergunta retórica também, tá? Mas eu não fiquei satisfeita com esse ponto aqui não, porque eu queria saber da retórica grega, deixa eu ver se eu acho aqui, é, retórica, é um conjunto de regras significadas retóricas, porque a conceita, retórica é uma palavra de origem grego, do termo grego, retórica e que significa arte de falar bem, de se comunicar de forma clara e conseguir transmitir ideias com convicção, a retórica é uma área relacionada com a oratória e a dialética, tá? Então, é um recurso retórico que tem um efeito, um efeito de estímulo da conversa, de enfatizar alguma coisa, de uma elocução ou para fixar alguma coisa, tá? Mas ela não é, não se espera dela uma resposta, tá? Então, deixa eu ver aqui, eu acho que com isso a gente acabou os porquês, depois eu vou mandar para vocês, e aí fica essa proposta de texto que é porque se não a resposta, com certeza você já escutou essa frase alguma vez, invente uma história na qual essa frase possa ser encaixada, porque se não a real, tinha um programa na TV, no canal Cultura, que era Castelo Rá-Tibum, quando foi os filhos eram pequenos, e tinha um personagem que falava assim, os adultos falavam, as crianças normalmente perguntam muito, né? E os adultos respondem, por que sim? Por que sim? Aí tinha um personagem que falava, por que sim? Não é resposta? E aí ia lá buscar num aparelhozinho do tempo, não sei o que, que aparecia todo, tudo, tinha resposta para tudo. Por quê? Então, muito bem. Agora, vamos à nossa pontuação. Hoje vamos fazer exercício de pontuação. Pronto. Alguém quer ler? Vai variar um pouquinho? Quem se anima? Bora. Vai, vai, Ana. Vai, Ana. Pontuação. Tá ouvindo direitinho? Tô super bem. Para que servem os dois pontos? Particularmente, eu os vejo como duas mãozinhas estendidas a apresentar alguém ou algo que se espera com entusiasmo, dizendo, e com vocês, fulano de tal. Para que servem... Vocês estão vendo essas mãozinhas? Quando a gente faz assim, olha, e com vocês, tim, tim, os dois pontinhos. Não é ótima essa ideia, gente? É bobinha, mas funciona. Vai. Para que servem as reticências? Para dizer que neste ponto as palavras não dão conta do que se quer dizer, como por exemplo, ah, eu gosto tanto de você, também pode servir para indicar que um determinado conjunto é infinito. Por exemplo, vê só como funcionam os dois pontos. Não vai dar para descer para brincar. Tem um monte de dever atrasado que é arrumar o quarto. Está vendo? Dia de cem... Olha só, olha só, deixa eu te interromper só um pouquinho. Esse ver só como funciona os dois pontos, olha aqui, olha. Por exemplo, você vai dar um exemplo, vai anunciar uma coisa, por exemplo, tã-tã, tchan-tchan, entendeu? Aí já aparece as duas mãozinhas e os dois pontinhos aqui, olha. tá? Vai. Dia desses, ouvi minha mãe dizendo, minha patroa pontuou bem o que não admite no trabalho, atrasos e corpo mole. Ponto é para terminar uma frase. Ponto parágrafo é para finalizar um bloco de frases sobre o mesmo tema. Ô, professora, podia ter aí não... Sei lá, eu estou achando um pouquinho complicado de entender. Fala, o que você está achando? Está um pouquinho complicado. É porque depois vai ficar mais fácil, mas assim, porque isso aqui não é um texto, não é um texto de gramática, é uma brincadeira, assim, né? mas funciona também. Tá bom. Vai. Aí tem. Vírgulas servem para separar alguns termos em uma oração, para separar uma oração da outra, para elencar coisas tipo sapato, cinto, bolsa, etc. Ponto e vírgula é um troço bacana, mas que está em extinção. Serve para separar termos citados de uma linha a outra, mas também servem para dar um tempinho maior na leitura do que a vírgula, não sendo tão abrupto quanto o ponto. Travessão serve para organizar um diálogo, mas serve também para interromper o pensamento com uma ideia intrometida. Para isso, também se podem usar os parênteses. Hoje, tem gente que vai falar... E, 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 e... Não é hoje, não. Não é hoje, não? O que é isso? E, 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 e... Como que fala? Hi? Não, e... Vocês não falam e não? Não, não falam assim. Geralmente falam ah. Ah, pode ser também. Tá bom. Tem gente que vai falando e abrindo um parêntese dentro do outro. Começa a falar do capítulo da novela e faz um intervalo para falar mal da atriz que faz a cunhada, abre outro parênteses e aproveita para comentar que a roupa dela era ridícula. E como fica? Não, e você? Fica como? O quê? Mas ele morreu ou não morreu ao final? Parece tudo bobagem? Então, vejam só esses exemplos. Tá? Então, isso aqui, gente, funciona um pouco. É isso. A ideia é um estímulo emocional, né? Imagina que vocês estão dando aula de pontuação para criança, né? Que é esse o objetivo desse livro, né? Que é o que vocês vão fazer em algum momento na vida de vocês. Espero que façam, né? E aí, vocês têm que apresentar. E aí, assim, isso aqui não explica muito bem. Depois tem um textinho, que foi o textinho que eu mandei para vocês, que está tudo muito bem explicadinho e tal, tá? Mas aqui vai. Aí, a gente fica, poxa, será que precisa ter pontuação mesmo, né? Tal, aí... Vejam só nesses exemplos aqui. Agora vai ficar muito divertido. Vê lá. Ô, Ana, você tem a voz muito linda. Muito obrigada. Eu acho, sim. Lê muito bem. Vamos lá, lê pra gente. O Testamento. Autor desconhecido. Um homem rico, sentindo-se morrer, pediu papel e pena e escreveu assim. Deixo os meus bens, a minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres que eu escrevo. Não teve tempo de pontuar e morreu. Há quem deixava ele a fortuna que tinha. Eram quatro os concorrentes. Chegou o sobrinho e fez essas pontuações em uma cópia do bilhete. Deixo os meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. A irmã do morto chegou em seguida com outra cópia do escrito e pontuou-o deste modo. Deixo os meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. Surgiu o alfaiate que, pedindo cópia do original, fez essas pontuações. Deixo os meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. O juiz estudava o caso quando chegaram os pobres da cidade e um deles, mais sabido, tomando outra cópia, pontuou-o assim. Deixo os meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. Gostaram dessa história? Essa aí é legal. É muito legal, não é? Olha só que coisa interessante, né? Uma mesma frase, uma mesma oração aqui. Quer dizer, é uma oração, um período que tem mais de um verbo aqui. é um período composto. Dependendo da pontuação, você pode beneficiar, olha, quem é que tem aqui, hein? Tem a... Peraí, primeiro, quem que era? Quatro concorrentes. São quatro concorrentes. Quatro possibilidades diferentes, né? Então, isso aqui é um recurso para você mostrar para a criança, para adulto também, né? Você fica assim pensando, gente, realmente, é importante a gente pontuar. Já aconteceu com vocês em conversa de WhatsApp? de dar confusão, assim, por falta de pontuação? Alguém tem alguma experiência dessas? Muito, professora. Eu brigo muito. Eu fico sem entender o que a pessoa quer dizer. Pois é. E tem coisas que você entende ao contrário, né? Eu tenho um agora, há pouco tempo. Como é que foi? Era um cara que vinha fazer um trabalho, ia consertar o negócio, aí ele falou, não, mas não botou pontuação. Eu achei que ele tinha desistido. Aí ele apareceu, eu falei, ué, mas você veio? Ele disse, eu disse que vinha. Eu falei assim, eu não entendi que o senhor disse que não. Porque ele não pontuou. Aí ele falou assim, não, eu disse assim. Eu falei, bom, não dava para entender. Isso acontece mesmo. Então, é importante, se a gente quer, porque o que acontece? na escrita. Quando a gente escreve, a gente quer uma, quer que aquela escrita gere um efeito, um efeito prático, social, né? Que a pessoa te espere, que a pessoa te dê alguma coisa, enfim, né? E se você não pontua bem, aquele efeito esperado pode simplesmente não acontecer, né? Enfim, pode dar bastante confusão. A minha filha que fala que ela tem muita dificuldade com a escrita e ela diz que o namoro hoje em dia é que começa sempre pela escrita, né? Ela diz isso, pelo menos. Eu acho que é. Porque se você entra nos tinders da vida, essas coisas, né? Os primeiros contatos são pela escrita. Antigamente não era muito assim, né? Então, se você tem alguma dificuldade com a escrita, você já fica em desvantagem, né? Que é o caso dela. Ela quer logo marcar o encontro porque ela tem medo de escrever o negócio errado, fazer erro de ortografia, ela se atrapalha um pouco com a escrita. Olha só isso aqui. Certa vez, um rei foi à guerra e mandou consultar o oráculo de Delfos, no século VII antes de Cristo. Vocês sabem essa coisa dos oráculos, né? Que na Grécia tinha as pitonisas que eram mânticas, né? Que tinham contato com os deuses e falavam... Os deuses falavam através delas o destino, né? Então, você vai consultar o oráculo, o oráculo de Delfos, do deus Apolo, para conhecer seu destino. A pitonisa proferiu palavras soltas. Então, o rei ia à guerra e queria saber se ele ia ter se ele podia ir à guerra tranquilo, se ia ter sucesso ou não. A pitonisa soltou palavras soltas, sem nenhuma entonação, que em português seria equivalente a voltarais, não, morrerais. Cara, complicado, né? Voltarais, não, morrerais. Os intérpretes juntaram as palavras e interpretaram assim, voltarais, não morrerais. Mas o rei perdeu a guerra e morreu na batalha. Os descendentes, os filhos do rei, foram queixar-se ao oráculo. Falou, o oráculo estava errado, quero meu dinheiro de volta. E lhes foi dito que a professoria estava certa. A interpretação é que tinha sido errada. O oráculo quis dizer, voltarais? Não, morrerais. Olha que interessante também. Então, uma outra coisinha que eu queria mostrar para vocês... Deixa eu ver se eu acho aqui. O que eu botei no negócio de vocês. Desse livrinho aqui, olha. A pontuação. É um livrinho muito legal que eu botei na nossa pasta. Deixa eu ver se está aqui. Como é o nome dela? Maria Costa. Ah, está aqui. História da pontuação. Vocês sabiam que... Ah, não acredito. Está de cabeça para baixo. Ah, que chato. Deixa eu ver se tem um jeito de virar aqui. Pepe? Você sabe como é que faz para virar o PDF? Será que não deixa? Não deixa. Não deixa, porque tem que ser com outro programa. É, o meu programa não deixa. Tudo bem, gente. Enfim, eu mandei para vocês um textinho desse livro aqui. Eu vou ler para vocês um pouquinho. Que conta uma história muito interessante sobre a pontuação. Que a gente pensa assim, que a pontuação sempre existiu, né? Não é verdade. A pontuação não sempre existiu, não. E aqui, olha. Ela vai contar isso. Ela vai dizer assim, olha. Os sinais de pontuação mudaram através dos tempos, quer na sua forma gráfica, quer na sua forma de utilização. A pontuação tem acompanhado o desenvolvimento da escrita. Por isso se nota na sua evolução a integração de conhecimentos técnicos e linguísticos. A pontuação começa quando um código grosseiro usado pelos escribas num trabalho solitário e individual e desenvolve-se até se tornar num código estandartizado com regras definidas, embora sempre em constante e devido. Então, vai sempre mudando, né? E é interessante porque... Deixa eu ver aqui. Vai ser muito longo de ler. Assim. Mas ela vai falando do parágrafo, das vírgulas, dos pontos, tá? Então, os textos, antigamente, eles não tinham... As palavras eram emendadas umas nas outras. Não tinha vírgula, não tinha nem espaço. E aí, os escribas tinham dificuldade na hora de escrever o texto e muito mais dificuldade ainda a pessoa na hora de ler. Imagina você ler um texto sem pontuação nenhuma. Esse é o exercício que eu vou mandar para vocês. É um texto que, aliás, eu não... Eu vou mandar ainda. Vou mandar até o final do dia hoje eu mando. Depois da minha novela eu mando para vocês. Então, eu vou mandar um texto para vocês. Estou com ele aqui. É um texto que tem... Que tem... Que não tem pontuação nenhuma. Nenhuma pontuação, tá? E aí, vocês, a partir desse texto, o que vocês vão fazer? Vão fazer o seguinte exercício. Vocês vão tentar descosturar. A gente, no exercício passado, a gente fez um exercício de costura, né? A gente tinha as frases soltas que a gente foi costurando através dos conectivos. Esses estão todos conectados, só que sem indicar qual o conectivo certo. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu ver se eu acho aqui. Espera aí. Então, não... Não passei ainda para coisa. Mas eu vou fazer para vocês, quer ver? A gente faz aqui junto. Espera aí. Vou fazer um exemplo para vocês, que nem eu fiz o exemplo do conectivo. Vamos fazer junto aqui. Aí, na aula que vem... Deixa eu ver o que a gente tinha programado para a aula que vem. Porque eu queria muito discutir aquele dos conectivos. Desenha, desenha, desenha de dicionário, por quê? Parágrafo e pontuação. Ah, não. Pontuação. O próximo vai ser de parágrafo. Ótimo. Tá? A gente já começou a ver um pouquinho o parágrafo. A gente vai ter mais exercícios de pontuação. Mais exercícios, tá? Agora, daqui para frente, é só exercício dessas coisas. Tá? Pontuação. Coesão textual. É. Tá bom. Tá? Então, gente... Vocês vão... E as resenhas, né? Vai ter mais resenha para fazer. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui o texto. Aconteceu uma coisa também... Deixa eu ver se eu acho esse texto. Espera aí. Só um instantinho, gente. Espera aí. Espera aí. Achei. Achei. Eu dava aula de oficina de leitura escrita há muitos anos, né? E eu tinha um outro computador. Aí, eu salvei as coisas no HD externo e perdi esse HD externo. Aí, tem coisas que eu tenho impressas, mas tem umas que se perderam. Bom, a história é a seguinte. Esse livro aqui, que se chama Prosa e Verso, é um livro do Mário Quintana, um autor de Porto Alegre, que já faleceu, que eu gosto muito. Ele escreve de um jeito muito simples, assim, e eu adoro. A gente pode ler algum trechinho deles para vocês. Mas, aconteceu o seguinte, uma coisa muito curiosa com esse livro. Quando eu comprei esse livro, eu comprei ele no Sebo, comprei ele já usado, tá? Aí, quando eu fui abrir o livro, tinha uma coisinha dentro. Tinha uma coisinha dentro, uma coisinha verdadeira. Uma carta datilografada, gente. Olha isso. Isso aqui eu tenho que escanear para mandar para vocês, tá? Essa carta datilografada, eu vou datilografar para vocês agora aqui. Tem até uma assinatura, assinada Antônio Oliveira dos Santos Filhos. Aí, o exercício é o seguinte, olha. Eu vou escrever aqui para vocês. Não é muito longa, não. Vou escrever exatamente como está escrito. Rosa, meu amor, eu, Antônio, escrevo para saber como... Você passou esta noite. Estou escrevendo exatamente como está no negócio, tá? Porque eu não passei nada bem pensando... Adoro essa história. Pensando muito em você, meu amor. Rosa, eu vou ficar maluco. Filhinha. Amanhã, vamos conversar muito sério. Acho que a gente pode parar por aqui já para brincar um pouquinho, que depois eu vou dar o resto para vocês fazerem sozinhos, tá? Então, a gente vai aumentar essa letra. Tá? E vamos lá. Vamos começar a nossa brincadeira de correção de texto. O que vocês acham aqui? Quem sugere pontuações? Já pode botar uma vírgula depois do rosa. Por que que essa vírgula depois do rosa, Ana? Porque, como é que fala? É vocativo? É bom, por exemplo, sim. Vocativo, certa resposta. Exatamente isso, tá? Vocativo vem de invocar, né? Pensa assim, quando você fala... Por exemplo, na Bíblia não diz... Não se deve invocar o nome de Deus em vão? Não tem um negócio desse que fala? Sim. Não é? O que que é invocar? Você fala, Deus Todo-Poderoso, me ajude, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, já falou Deus duas vezes para reforçar, né? Então, quando você chama, você invoca. Invoca ou invoca? Dúvida, gente. Invoca ou invoca, gente? Acho que é invoca, professora. Invocar, né? E até a gente tem a palavra invocado. Que é brabo, né? Isso mesmo, invocar. Então, não se pode invocar o nome de Deus em vão. Cadê? Aqui. Então, dessa coisa do invocar que vem o vocativo. Nunca mais esquece, né? Não ficou fácil? Então, quando a gente chama alguém, Rosa, meu amor, tá? Rosa, meu amor. E aqui, depois? Tudo bem aqui, gente? Rosa, meu amor. Acho que podia entrar uma exclamação aí, né, professora? Ah, pode. Uma exclamação. Rosa, meu amor. O que mais? Segunda linha. O que que a gente pode fazer? Aí, olha só. O próprio Word ajuda a gente. Ele já botou umas coisas vermelhinhas. Ele tá dizendo que tem alguma coisa errada, né? O que que tá errado aqui? O nome tá com letra minúscula. Então, a gente vai botar o nome com letra maiúscula. Mas continua vermelhinho. Por quê? O acento. Quem sabe por que que tem esse acento? Porque é proparoxítono? Não, não é proparoxítono. Não tô ali. É, não, não. Não sei. Mas é... É, já... Esqueci. Olha só, vocês lembram o que que é paroxítono, paroxítono, proparoxítono, oxítono? O oxítono é a sílaba tônica como a última, proparoxítono a antepenúltima e paroxítono a penúltima. Exatamente, correto. Então, olha só, qual é a sílaba tônica, Antônio? Vocês sabem tudo isso. O negócio é que vocês aprenderam tudo decorando sem saber pra que utilizavam. Agora vocês vão recuperar esses ensinamentos e usá-los na prática pra ajudar a escrita de vocês. A gente sabe que se a gente separar em sílabas, olha, fica Antônio. São três sílabas, né? E a sílaba tônica é a penúltima. Então, essa palavra fala, Cássio. Paroxítono. É paroxítono, né? Mas toda palavra paroxítona é acentuada? Não. As palavras paroxítonas terminadas em ditongo são, tá? E outras paroxítonas também terminadas em N, em X e outras coisas que estão nos nossos apontamentos. Já estão lá, gente. Tá? Então, a gente lembra que essa palavra é acentuada. Quer ver uma coisa que vocês erram bastante? Opa! Uma coisa que vocês erram bastante, ó. Vou botar aqui. Qual a diferença disso aqui, ó? Qual a diferença dessas palavras? Secretaria é lugar. Secretária é profissão, né? Sim, exatamente. Então, eu poderia fazer uma frase que fosse como? Uma palavra para você. O mais básico, a secretária que está na secretaria. Oi? Ah, faz uma divertida, gente. Um pouco de imaginação, vai. Sei lá. A secretária foi pego namorando dentro da secretaria. Gostei, já gostei. Um pouquinho de sacanagem, essa hora, a secretária. Eu ia falar que morreu. O Cássio já botou namorando. É, podia fazer uma coisa mais importante. Fazendo um love no secretário. Namorando na secretaria. Ponto e desculpação, né? A secretária. Sabe da última? A secretária foi pego namorando na secretaria. Também não ficava bom. Não, se a gente fosse escrever, a gente preferia evitar essa repetição, né? Mas o que acontece? Muitas vezes no texto, vocês querem se referir à secretaria e botam o acento, tá? O que acontece de diferente nessas duas palavras? Justamente a sílaba tônica. Quem sabe classificar a segunda sílaba tônica, cada uma dessas palavras? Ó, a secretária se acentua pela mesma regra que acentua Antônio. Qual era? Paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona terminada em ditongo. Muito bem. E essa secretaria, qual é a sílaba tônica? Uria. Uria, secretaria, 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 ri, é uri, né? Ria. Mas engraçado, né? Oi, não, oxítona não. Senão seria secretaria. Né? Então, a sílaba tônica aqui seria essa daqui. Mas não é porque é uiado, secretaria... Oi? Não é a última, não. Mas é o último. Olha só, fica assim, ó. Eu acho, né? C... 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 É penúltimo. Não, hein? Não. Não. Vamos verificar? Eu fiquei na dúvida. Também fiquei. Então, a gente pergunta ao Google, separação de sílabas, é uma maravilha estudar com esse Google, gente, da palavra, não tem dúvida, pergunta ao Google, não tem porquê não aprender nada, eu acho que é uma palavra, eu acho que é, eu acho que é paroxetona também. Secretária. Vai ser muito engraçado se for, hein? Vamos ver, vamos ver se eu acho. Vê se alguém acha aí. Eu já chego, professora. Oba, e aí? É separado, é secretaria. Ah, viu? Então, estava certa, né? E vê secretária. Então, estava certa aqui como eu escrevi, né? Sim. E como é que é secretária? Você vê como é que é a separação de sílabas, que diferente? Olha que interessante, eu acho isso tudo muito interessante, muito legal da nossa língua. Então, repara que até para você acentuar direito a palavra, você vê, se você escreve ao contrário, você gera uma confusão grande, se você diz, eu fui lá na secretária entregar o protocolo. Não, você foi na secretaria, eu fui lá, eu fui entregar o documento, mas a secretária estava fechada. Fala, Ana. Professora, a secretária também é secretária. É, aí fica o protocolo de sílcone. Turística é acentuada. Secretária. E Antônio? Segundo o Google. E o Antônio? Eu mesmo achei que era Antônio. Peraí, deixa eu ver. Eu tenho um pouquinho de dúvida nisso, porque antigamente, inclusive, a palavra ideia, por exemplo, era acentuada porque era paroxítona terminada em ditongo oral crescente. Era essa a regra, que eu acho que é a regra que o Cárcio está lembrando. Era ditongo oral crescente. Mas repara, que tem uma dúvida, né? Você separa assim ou você separa assim? Antônio é em três mesmo. Antônio. Antônio. Cacete, hein? Complicado. Por que que secretária... O Niro é... Aí entra aquela regra que a senhora estava falando. Que é... No último, é... Qual o nome que a senhora falou? É... Proxítona. Não, não é o que não tem nenhuma. É paroxítona. Paroxítona é penúltimo. Uhum. E proparoxítona... Então, secretária... É proparoxítona. Secretária é proparoxítona. Então, tá bom. Então, proparoxítona. Ideia não é assim que separa. É que nem o Antônio, né? É. Agora, eu não sei por que que ideia não pode mais ter assento e Antônio tem. Não consigo entender isso. Eu... Eu... Eu dou aula disso, né? No último ano. Oba! Aí, para as crianças pegarem um pouco da proparoxítona, da paroxítona, oxítona e proparoxítona, porque eles começam a aprender isso desde cedo. Desde o terceiro ano, eles estão vendo. Só que, assim como muitas outras matérias, até isso também fica na dúvida. Aí, eu, né? Separar. Eles sabem perfeitamente. E aí, eu mando contar. De um... De um a três, de trás pra frente. Penúltima, antepenúltima... Ah, não. Isso aí tudo bem. Mas eu acho que é... Isso aí é fácil. E a acentuação, e a acentuação, eu coloquei, tipo, meio que na cabeça dele, toda palavra proparoxítona é acentuada. E aí, eu fui e dei o exemplo à própria palavra proparoxítona, que é acentuada, oxítona, né? Essa aí, eu fiquei falando, repetindo, 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 aí pegaram. Aí, deu certo. Não, o problema que eu acho, Ana, eu acho que a dificuldade... É a repetição. Não, acho que a dificuldade é a gente reconhecer qual é a sílaba tônica, que nem sempre é tão fácil. Ah, é. Eu também pedi pra eles fazerem diferente. Não, separar... Eles aprenderam a bater palma e etc. Agora, a sílaba tônica, eu virei e falei assim, cara, imagina que a palavra que você quer saber, a sílaba tônica, tá passando lá na rua longe e você precisa contar uma fofoca muito boa pra ela. E aí, você grita ela. E aí, quando você gritar, essa sílaba que fica mais forte, que você se estender mais, essa é a tônica. Gostei, Ana, gostei. Gostei. Antônio! Gostei, Ana, gostei. Gostei, Ana, gostei. Gostei, Ana, gostei. Gostei, Ana, gostei. Aí, eles ficavam livro, caderno, até pegarem. Era uma gritaria, mas... Adoraram a aula da professora, muito bom. Deu certo, deu muito certo. Então, tá bom. Então, olha só. Secretaria, vai lá na secretaria, né? Também. Então, aqui, a sílaba tônica é a penúltima, só que não existe uma regra que diz que a paroxíta não terminada em A é acentuada. Não é, tá? Então, paroxíta não terminada em ditongo é. Eu não sei por que, eu acho que a ideia agora é separada assim, não sei por que a ideia e deixou de ser acentuada, antigamente era. Eu tenho muita dificuldade de não botar mais acento na ideia, porque pra mim é igualzinho a Antônio. Mas, enfim. Então, isso aqui vocês costumam fazer, tá? Então, a gente já sabe algumas regras. Uma regra básica que todo mundo tem que saber. Toda palavra pró-paroxítona é acentuada. Não tem por que errar, porque essa é muito mole, muito mole, muito mole, tá? Confundir com secretária, com secretaria, não dá. Porque a sílaba tônica muda, né? Dá pra sentir que muda, tá? Então, essa daqui a gente pode apagar já aqui, que todo mundo já pegou. Então, vamos lá. Antônio, a gente já resolveu o problema do Antônio, que estava sem a letra maiúscula, que é o nome próprio, e com acento. Eu, Antônio, escrevo para saber como... Qual o problema aqui? O que tá vermelho aqui, gente? Espaço, né? Esse aqui tá mole, né? Saber como passou... Tá sobrando um N esta noite. Repara, não tem ponto nenhum. O que a gente bota aqui nessa primeira frase? Eu, vírgula, Antônio... Por quê, Ana? Porque eu acho que é vocativo também. É, isso aí é um... Eu não tenho certeza... Não é vocativo, não. Mas isso aí é um... Eu acho que chama aposto, né? É aquele que explica eu... Isso, isso. Você explica quem sou eu. Eu quem? Antônio, né? Então, você pode falar também outros exemplos. Por exemplo, Marinette, aquela vizinha do 203, vive gritando com o cachorro, por exemplo. Então, repara, Marinette. Quem é a Marinette? Aquela vizinha do 203. Então, esse, aquela vizinha do 203, tem que estar entre vírgulas, né? Porque é uma explicação de que Marinette é. Porque tem a outra Marinette, que é a do 204. É a Marinette do 203 e a Marinette do 204, por exemplo. Então, você está explicando qual Marinette é. Então, tem que estar entre vírgulas. Moleza também isso aqui, né? Eu, Antônio, eu, abaixo-assinado, né? Escrevo para saber... Aí você pensa assim... Hum... A professora vive falando que não pode ter vírgula entre sujeito e predicado. E olha aqui a vírgula. Essa vírgula aqui não está valendo. Porque esse aqui é um termo que está se intrometendo na oração, entendeu? A oração mesmo é, eu escrevo. O Antônio só está dando uma explicadinha. É tipo um parêntesezinho dentro da oração principal. Tá bom? Eu, Antônio, escrevo para saber como você passou esta noite. O que a gente bota aqui? Um belo pontinho final, né? Ah, será que é mesmo? Acho que não, professora, porque tem um porquê. É, então como é que a gente faz? Vígula. Vígula, né? Vígula, puxa para lá, não é não? Peraí, peraí. Olha só, olha. Aqui a gente já vai fazer assim, vai botar no... Nesse negócio que insistem vocês para botarem, olha. É o justificado, tá? Justificar. Que, olha, é um Ctrl J. Sim. Ctrl J, gente. Não sabia, não. Deixa eu ver se funciona. Selecionei tudo. Ctrl J. Nunca soube na minha vida que o Ctrl J era para justificar. Gente, é tudo que vocês precisam. Vou resolver a minha vida sempre isso. Vocês podem fazer Ctrl J sempre? Por favor, gente. Ajudem a sua professora. Ctrl J, o texto de vocês vai ter outra recepção. Estou falando sério. Então, olha só. Eu, Antônio, escrevo para saber por que você passou esta noite. Porque eu... Não passei nada bem. Pensando muito em você, meu amor. E aí, tá bom assim? Eu acho que aqui, por exemplo, um ponto e vírgula eu cairia bem, ó. Eu, Antônio, escrevo para saber como você passou esta noite. Ó, não é vírgula, não é ponto. É um negócio mais ou menos assim. Porque eu... Passei... Não passei nada bem pensando muito em você. Aqui, ó. O vocativo da Ana. Meu amor. Pensando em você, meu amor. Né? Mudou de parágrafo? Ele muda de parágrafo toda hora, esse moço. Esse Antônio, para mim, não dá para namorar esse Antônio, não. Escreve muito mal. Olha, então, olha só. A gente muda de parágrafo quando a gente muda de assunto. A gente vai trabalhar na próxima semana, a gente vai trabalhar parágrafos, tá? Vai trabalhar um texto. Eu vou ver se eu acho esse texto. Vou ter que reescrever ele, porque o arquivo digital eu perdi. Mas eu tenho ele em papel. Rosa. O que que acontece aqui? Que nem o rosa é meu amor, ó. Rosa. Eu vou ficar maluco, filhinha. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Esse filhinha tá fazendo aqui, gente. Esse filhinha seria um aposto também? Entre a... Entre a... Não, não, não. Porque seria ponto final aí, né? Ó, pra começar, filhinha com L só não existe, né? Hum. É um filhinha. Gente, esse Antônio não se criava comigo. Me chamando de filhinha, tô fora. Rosa, eu vou ficar maluco, filhinha. Agora, também pode ser, filhinha, vamos conversar muito sério. Não pode ser amanhã... Olha só, pode ser assim, ó. A gente não sabe, porque ele não pontuou. Rosa, eu vou ficar maluco. Ou pode ser, rosa, eu vou ficar maluco, filhinha. Mas o cara já falou, rosa, eu vou ficar maluco, filhinha. Gente, isso é verdade, verdadeira, tá? Eu vou digitar pra vocês. É um negócio impressionante. Eu achei isso aqui. E o final do texto é surpreendente, vocês vão ver. Aí dá margem mil e umas interpretações. As crianças ficavam doidas com esse texto. Eu acho que pode ser assim, por exemplo. Filhinha, amanhã vamos conversar, é lindo, gente. Porque é converso, olha. Vamos conversar muito sério. Olha que seriedade. Olha lá, a palavra sério. O que acontece com a palavra sério? Também, mesma coisa. Mesma coisa do Antônio, né? Agora, por que ideia não tem acento? Eu não sei por que ideia não tem mais acento. Eu gostava muito da ideia com acento. Achava muito boa a ideia com acento. Não sei por que perder acento. Foi na última conta ortográfica, tá? Então, vocês veem que tem um monte de possibilidades da gente fazer. E aí o exercício vai ser vocês reescreverem essa carta e a gente vai pensar sobre ela. Outra coisa que eu preparei pra vocês hoje Fazer meu amor Unidade, importação Peraí Ah, sim. Esse negocinho que eu mandei pra vocês Que é um resumo que eu peguei na internet Botei a fonte aqui Olha aqui Ah, sim. Aqui tem um textinho simpático também Olha Olha Veja um resumo sobre os sinais de pontuação para mandar bem no Enem no Enseja e nos vestibulares Confira o que mais cai e depois responda as questões Tá, 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 tá Disponível no blog do Enem Tá, 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 tá A resposta é bem simples Os sinais de pontuação são recursos gráficos próprios da linguagem escrita Tá faltando alguma coisa aqui, né Mas tudo bem E que tentam reproduzir aquilo que fazemos oralmente através de pausas, entonações ou inflexões Os sinais de pontuação tentam produzir a riqueza melódica da oralidade Obviamente, isso não é totalmente possível Mas uma parte sim E para transmitir corretamente Os subtextos de uma mensagem Nossa, isso aqui tá mal pontuado Peraí, deixa eu mudar isso já 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 vamos mudar aqui Vou melhorar Isso aqui a gente já tira Porque eu já tirei essa parte, né Disponível Tá, 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 tá Tá A resposta é bem simples A gente não sabe qual é a pergunta Que eu tirei a pergunta Ó, os sinais de pontuação São recursos gráficos próprios Da linguagem escrita E que tentam reproduzir aquilo que fazemos Geralmente através de pausas Entonações ou inflexões Ok Os sinais de pontuação tentam reproduzir a riqueza melódica da oralidade Obviamente, isso não é totalmente possível Mas Em parte sim Acho que fica melhor Mas em parte sim E Olha só esse 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 sinal aqui, gente Prestem atenção nisso A ideia que a gente Vocês têm que começar a sentir Das orações intercaladas Né E Para transmitir Corretamente Subtextos de uma mesma Mensagem Vírgula Estão vendo Por quê? Porque Para transmitir Para transmitir Corretamente É preciso Dominar o uso Dos sinais de pontuação Para fazer com que o leitor Compreenda corretamente Aquela parte do texto Que vai além das palavras Tá? É... Eu queria que vocês Tentassem achar Por exemplo Deixa eu ver aqui Olha Por exemplo Por que que eu não posso Botar uma vírgula aqui? Quem sabe? Vocês adoram Botar vírgula aí Tá falando pra mim Que eu ponho Entre o verbo E o... Não só você não Você pensa que você é sozinho? Não Você é a torcida Do Flamengo E a torcida Do Vascão também Do Fluminense Eu volto e meia Boto uma vírgula Assim também Então a gente tem que estar atento Tá? Mas é isso que o Cássio Já reconheceu Os sinais Quem são recursos gráficos Próprios da linguagem escrita? Qual é o sujeito dessa oração? Os sinais de pontuação Tá? Então É... Uma vez Uma aluna minha Lá na UERJ Ela falou pra mim assim Ué professora Mas Eu não tô reconhecendo O sujeito da oração Como assim O sujeito da oração? Aqui não tem sujeito Aí eu fiquei ouvindo Tipo assim Fale-me mais sobre isso Aí ela ficou falando Aí qual era a hipótese dela? Que sujeito da oração Tinha que ser Maria João Fernando Tá entendendo? Vocês têm essa Essa ideia Na cabeça de vocês também? Não Ou já tiveram? Já passaram dessa fase? Já tive sim Achei que tem o nome de alguém Tem que ter o nome de alguém Mas não Né? Então olha aqui Aqui é o ver Aqui olha O que é o predicado? É tudo que Você tem o sujeito E tudo que não é sujeito É predicado Com o verbo junto Tudo é o predicado Então essa vírgula aqui É proibidaça Não pode É uma regra Que a pessoa Pena de morte Não pode botar Essa vírgula Tá? Não pode Aqui Por exemplo A gente pode botar Se a gente quiser Obviamente é É grátis Essa daí pode botar Pode não botar É optativa Obviamente Isso não é totalmente possível Mas em parte sim Tá? Depois De todo o advérbio Isso aqui é um advérbio Nesse caso É um advérbio de modo Né? Obviamente Logicamente Tudo que termina em mente É um advérbio de modo Frequentemente Assiduamente Ásperamente Calorosamente Tá? Mas não só advérbios de modo Mas todos os advérbios O que que eles fazem? Eles qualificam a ação do verbo Né? Então você diz assim Ela correu Desengonçadamente Né? Esse desengonçadamente Ele qualifica Aí você pensa assim Ah, então é um adjetivo Não, não é um adjetivo Por quê? Porque os adjetivos Eles qualificam Os substantivos Tá? Então Não é o caso Se bem que tem alguns casos De De Adverbios Que podem qualificar Outros advérbios Mas tudo bem Vamos Devagarinho Tá? Os advérbios Podem ser de modo Que em geral São esses que terminam em mente Mas eles podem ser Adverbios de De tempo Por exemplo Quem faz uma Quem faz uma Oração com um adverbo De tempo? Uma palavra Que qualifica Uma ação Indicando tempo Ou indicando lugar Vamos pensar assim Olha O verbo é Comer Tá? É É Uma frase Vamos botar aqui Olha Uma frase com o verbo Comer Tá? O sujeito De oração Pode ser quem? Como vocês quiserem Mas eu quero Com um adverbo De lugar E outro De tempo E outro De modo Quem sabe Fazer uma oração Assim Aline Oi Aline Bem-vinda Ai gente Que falta de imaginação É divertido Brincar disso Olha Ela Comia Um adverbo De modo Rapidamente 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 Ou esfomeadamente Rapidamente Agora um de Lugar Pode ser no trabalho? No trabalho No trabalho Agora um adverbo De Tempo Ontem? Ontem Podemos começar aqui Por exemplo Pode botar Ontem A Tarde Ela Ela Comia Rapidamente No trabalho Ficou meio estranho Vamos botar assim Eu A vi Comendo Rapidamente No trabalho Aí Olha só que interessante Ontem A tarde Por que Eu tenho Essa vírgula Aqui? Porque Eu estou Começando Uma oração Com um adverbo Está vendo? Eu estou dizendo Quando aconteceu a ação A ação Aconteceu Ontem A tarde Qual é a oração Principal aqui? A vi Comendo? Eu a vi Comendo? Eu a vi A oração Principal Eu a vi Ela estava Comendo Tá? Agora repara Aqui gerou Um problema De Interpretação Porque É Eu a vi Comendo Rapidamente No trabalho Se eu não Boto vírgula Nenhuma A gente não Sabe se Ela que estava Comendo Rapidamente Ou se Eu A vi Rapidamente Comendo No trabalho Está entendendo? Esse rapidamente A gente não tem Dois verbos Aqui? Tem o verbo Ver E o verbo Comer Esse rapidamente Se refere A comer Ou ver Foi o O ver Que foi rápido Foi o ato De ver De vê-la No caso Ver ela Não se fala De vê-la Comendo É que foi rápido Ou ela estava Comendo rapidamente Como é que a gente Resolve isso Em termos de pontuação? Entenderam o problema? Como é que a gente Soluciona? Se você quiser Dar ênfase De que você Que viu Rapidamente Qual é a melhor Solução? Eu acho que é a melhor Solução Fala Ana Não anda não Professora Só pensei Aqui Mãe Eu também estou pensando Agora Gente Acabei de inventar isso Eu acho que a melhor Coisa é botar ela Perto aqui do verbo Eu a vi rapidamente Comendo no trabalho Mas mesmo assim Ainda tem uma Uma dubiedade Parece que os dois Estavam comendo no trabalho E vocês se viram rapidamente Tem algumas coisas Estão vendo Que a pontuação Serve para ajudar Mas ela não resolve tudo Ela não resolve Essa ideia De que a pontuação Serve só para reproduzir A riqueza melódica Da oralidade Não é só para isso Que ela resolve Ela serve também Para resolver problemas De sintaxe Para você informar bem O que você quer dizer E se você não bota Fala Se eu pôr uma vírgula Depois do Rapidamente Aí eu vou dar Eu vou dar Eu vou entender Que o rapidamente É eu vi Eu passei rápido E vi o atorrendo Rapidamente Comendo no trabalho Eu a vi rapidamente Comendo no trabalho Então esse rapidamente É a minha visão Que foi rápido Exatamente Quer dizer Esse rapidamente Se refere A A minha passagem De ver Ao verbo Porque assim Olha só Deixa eu ver aqui E aí não O jeito dela comer Seria um modo Aí Não estaria assim Exatamente Exatamente Então É interessante Vocês começarem Ó Aí Aí eu acho que teria Que pôr assim Eu a vi no trabalho Comendo rapidamente Eu a vi no trabalho Comendo rapidamente Ah Não consigo Botar essa flechinha Aqui Não deu certo Não Ui Eu quero botar Essa barriguinha Pra lá Não Não sei Fazer isso Enfim Tem que aprender Esse troço Então Estão vendo Várias possibilidades Então Eu acho Meio bobo Esse negócio De dizer Que a oralidade Ela só Que a Que a escrita Só serve Para reproduzir A riqueza Melódica Então a gente É Tentam É Obviamente Mas não é só isso Mas não é Só isso Aí você pode botar Um ponto e vírgula A pontuação Como vimos Nos exercícios anteriores Né Que não tem exatamente A ver com Com É Ali tem a ver Com a oralidade Sim A pontuação Serve Também Para É Tornar Mais clara A sintaxe Né É É Como é que a gente Vai dizer assim É Tornar mais clara E Consequentemente Os efeitos Que se Deseja No leitor Vou tentar melhorar isso aqui Mas acho que é isso E Para transmitir Corretamente Subtextos de uma mensagem É preciso Dominar o uso Dos sinais Muito bem Já falamos isso A vírgula é usada Para Separar termos Ah sim Vamos ficar de olho Então Vamos ver se tem mais sujeitos Aqui para a gente ver Que não pode Ó Aqui ninguém botaria Ponto Vocês botariam aqui Não tem mais nenhum caso aqui Mas começa a pensar Quando vocês forem lendo Tá Isso é muito importante Para ajudar muito a leitura Quando vocês forem lendo Especialmente um texto Assim De filosofia De sociologia Um texto mais complexo Esses textos acadêmicos Para Você está com dificuldade De entender Vai nos verbos Sabe E procura localizar Quem são os sujeitos Dos verbos Isso ajuda muito A entender o texto Você vai começando A entender Assim Aquilo ali É uma floresta Negra Entendeu Que você tem que De alguma forma Ir localizando as coisas Para ir entendendo O que está sendo falado Separar termos Que possuem Mesma função sintática Na oração Exemplo O menino berrou Chorou Esperniou E por fim Dormiu Como Um exemplo Nossa oração Nossa oração A vírgula Não gostei disso aqui não O menino berrou Chorou Esperniou E por fim Dormiu Pronto Essa oração A vírgula Separa os verbos Tá Então vou tirar Essa parte aqui Não precisa Está na cara Na verdade São vários São várias orações São orações Orações Assindéticas Que eu acho Que chama isso São orações Soltas Não tem conectivo E a ideia É não ter conectivo Mesmo O menino berrou Chorou Esperniou E enfim Aqui tem um conectivo Dormiu Isso aqui Isso aqui dá um efeito Muito legal O menino berrou Chorou Esperniou Mas no fim Dormiu Tá Mas no fim Dormiu Podia ser também Isolar o vocativo Olha Então minha cara Não há mais o que dizer Não há mais nada o que dizer Então minha cara Isolar o oposto O João Ex-integrante Da comissão Já falamos Desse caso Aqui também Veio assistir A reunião A reunião Com crase Por quê? Porque que em vez De reunião Fosse uma palavra Masculina Seria com o quê? Assistir Se fosse o jogo Do Flamengo João O ex-integrante Da comissão Veio assistir O jogo Do Flamengo Como é que ficaria Gente? Ao jogo Ao jogo Exatamente Tá Quando A gente muda A palavra Para o masculino E aparece A combinação Entre o A A preposição E o O Artigo A gente descobre Que aquele A Não era um artigo Era uma preposição Porque senão Ele não virava Ao Então significa Que esse A aqui É um A duplo Tem dois A's Juntinhos Eles estão Contraídos É uma contração Da proposição A Com o artigo A Serve para isolar Termos antecipados Como complemento Ou adjunto Por exemplo É o caso Que eu estava Falando Do caso Dos adverbos Olha só Olha Exemplos Uma vontade Indescritível De beber água Eu senti Quando olhei Para aquele copo Suado Você 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 Aqui está Antecipando Uma coisa Que o normal Seria dizer Eu senti Uma vontade Indescritível De beber água Quando olhei Aquele copo Suado Antecipados É fora É fora De lugar Porque isso Isso também É um negócio Muito legal Quando a gente Estuda Outras línguas Provavelmente Vocês conheçam Outras línguas O inglês Por exemplo Vocês são jovens Devem conhecer Melhor que eu É A gente percebe Que a forma De ordenar as palavras É diferente Do português Não é Então existe No português Uma 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 ordenação Dos termos De uma oração Que a gente espera Que seja Daquela forma Quando não é Daquela forma Quando você muda O lugar De algo Quando você muda A ordem De alguma coisa Você bota a vírgula Quando você inverte A ordem Você tem que indicar Com a vírgula Tá Aqui você Antecipou Complemento verbal Nada se fez Naquele momento Para que pudéssemos Sair Tá Nada se fez Aqui também É uma 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 intercalada Na verdade Né O celular Termos Você mudou de lugar O negócio É pra entender isso Gente Antecipação Da junta adverbial Nada se fez É Naquele momento Para que pudéssemos Sair Naquele momento É o adjunto adverbial De tempo Né Naquele momento Serve para separar Expressões explicativas Conjunções e conectivos Isto é Ou seja Por exemplo Além disso Pois Porém Mas Nem tanto Assim Etc Serve para separar Os nomes Dos locais de datas Brasília Isolar Orações adjetivas Explicativas O filme Que você indicou Para mim Olha só Essa oração Aqui Ela tem a função De aposto Né O filme Qual o filme? Aquele que você Só que é uma oração É diferente do caso Do João Ex-integrante Da comissão Aqui é um aposto Mas aqui não tem verbo Né Você dá uma explicação Sem um verbo Vocês estão cansados De mim? Então né É muito mais do que eu esperava Gente Chega né Vocês já estão cansados Não estão? Pode falar a verdade Estava ouvindo professora Mas pode falar Se vocês cansarem Porque eu vou me animando Assim Se vocês ficarem cansados Podem falar Tá? É Talvez não Então assim Eu sugiro que vocês Deem uma olhadinha Nesse negócio aqui Tá? E fica mais um material Pra vocês fazerem Revisão dos textos De vocês Tá bom assim? Eu quero que vocês Aprendam O ponto final vale Também para as abreviaturas E o ponto final Também vale para as abreviaturas Tá? E a tarefa da semana Então é fazer O negócio dos porquês É O negócio dos porquês Tá? O ponto de interrogação E aí Sempre tentando olhar Isso tudo Pra fazer bonitinho E tal O ponto de interrogação Usado para Ah Formular perguntas Indicar surpresas Tudo aqui vocês sabem Seja rápido Vocês vão ver Que vocês sabem Tudo isso Na verdade O ponto e vírgula A matemática A matemática se divide Em geometria Álgebra Trigonometria Financeira E tem se enumerados Eu botaria vírgula Aqui Mas tudo bem Separar um previsto Que já se encontra Dividido por vírgula Isso é uma coisa Bem útil Você quer fazer Mais uma divisão É uma divisão Dentro da divisão É Dois pontos Para introduzir Uma fala Né? Se quer indicar Uma enumeração Quero lhe dizer Algumas coisas Dois pontos Isso parece bobagem Mas vocês erram Essas coisas Tá? Erram Impressionante Tá? Então vamos começar A ter mais cuidado Com essas coisas E a gente fica por aqui